A posição relativa entre duas retas. Relacionar o que é a posição relativa entre duas retas, tem que lembrar o básico com respeito à equação reduzida da reta. Não sei se você lembra que nós já comentamos sobre isso. Exemplo aqui. Dizemos que nós temos a equação do tipo AX mais BY mais C. Isso aqui se chama a equação geral da reta, conforme nós já estudamos anteriormente. Um exemplo que a gente pode colocar aqui, exemplo número 1, seria 2X mais 3Y menos 6 igual a 0. Essa equação que eu escrevi se chama a equação geral da reta. Mas para nós podermos analisar a equação reduzida, para fazer a equação reduzida, nós temos que isolar o Y da equação. Como faz isso? Sim, olha, ficar 3Y igual a menos 2X mais 6. Y vai ser igual a menos 2X mais 6 sobre 3. Arrumando esse daqui, vai colocar Y igual a menos 2 terços de X mais C dividido por 3, que é 2. Observe que do jeito que eu escrevi isso aqui, isso aqui se chama a equação reduzida. E pelo fato de ser a equação reduzida, tem algumas propriedades que nós temos que lembrar. Esse cara bem aqui, ele é chamado esse cara aqui e esse cara aqui. Todas as equações reduzidas derivam dessa relação, chamada relação geral. Y igual a MX mais N, onde N é o coeficiente angular da reta e N é o coeficiente linear. A gente já comentou sobre isso. No caso específico aqui, eu tenho esse cara aqui. Esse cara aqui é o chamado coeficiente angular da reta. E esse cara aqui vai ser o coeficiente linear, que é o ponto em que a reta toca o eixo Y. O ponto em que a reta toca o eixo Y. Coeficiente linear. Tá, Henrique, e daí? E daí que, para analisar a posição relativa de uma reta, nós temos que verificar a questão do coeficiente angular. Sempre nós vamos ter que analisar a equação reduzida da reta. Sempre nós vamos ter que analisar a equação reduzida da reta. Ficou claro que é a ideia? Ah, sim. Só para terminar e deixar bem claro, nós lemos aqui. Vamos colocar aqui, passando a reta, aqui eu tenho um Y e aqui eu tenho um X. A reta seria mais ou menos desse jeito. Isso aqui, esse ponto bem aqui, seria o N, que é o coeficiente linear. Aqui é o ângulo de inclinação, ângulo θ. A tangente desse ângulo é o que nós chamamos de coeficiente angular. Ficou claro? Tangente de θ é igual a coeficiente angular. Tá. Agora que nós já relembramos o que é uma chamada equação reduzida, eu posso falar da posição relativa entre a gente. Tá ok? Vamos lá agora. Bom, continuando. Eu posso... Retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. As retas são os três tipos que nós vamos trabalhar aqui agora. Vamos analisar o básico da teoria e depois vamos fazer exercício. Tá bom? Bom, começando aqui. O que são retas? Vamos falar aqui. O que são datas retas ditas paralelas? As retas são paralelas? Lembre-se que a definição de reta sempre deriva da equação reduzida. Y igual a Mx mais N. Uma reta, ela é paralela quando eu tenho uma reta do tipo Y igual a M1x mais N1, Y1. Tem uma reta, outra reta, Y2 igual a M2x mais N2. As retas são paralelas, apenas paralelas. Em primeiro lugar, existem dois tipos de retas paralelas. Existem retas paralelas distintas e paralelas coincidentes. Mas para serem apenas paralelas e nada mais, significa que qual a eficiência igual de uma tem que ser igual a qual a eficiência igual da outra. Ponto final. Com respeito às retas ditas paralelas, nós estamos estudando aqui, existem dois tipos. Existem paralelas distintas, paralelas coincidentes. Retas paralelas distintas são equações diferentes. O M1 igual a M2, é lógico. M1 igual a M2. Só que o N1 é diferente de N2. Retas coincidentes significam a mesma equação. Não se deixe enganar, por favor. Quando nós falamos a mesma equação, significa que a análise só pode ser feita dentro da equação reduzida. Tudo bem? De novo, retas paralelas coincidentes, que vai ser M1 igual a M2 e M1 igual a M2. Morreu. Acabou aqui. Isso aqui foi a página 2. Vamos lá. As retas paralelas. As retas, elas podem ser também paralelas. Elas podem ser concorrentes. O que são retas concorrentes? De novo, eu tenho Y igual a M1, X mais M1, Y1, reta Y2 igual a M2X mais M2X. As retas são ditas concorrentes. Elas são concorrentes quando M1 for diferente de M2. Ponto final. Nada acrescentado nisso daqui. Mas tem um caso particular de retas concorrentes. São retas que têm ponto comum. Se nós fôssemos desenhar essa estrutura, ela é desse jeito. Eu tenho Y. Aqui eu tenho X. A reta paralela, me dá aqui o papel do interior. A reta paralela, eu não tinha colocado anteriormente no gráfico, mas a ideia é exatamente a mesma. Eu tenho um gráfico aqui no plano de Fisiano, tenho Y, aqui eu tenho X. Eu tenho uma reta e tenho uma outra reta. Observe aqui que elas não têm ponto comum. É por isso que elas são paralelas. Mas, elas têm o mesmo ângulo, a mesma relação de inclinação. Vocês estão entendendo o que eu tenho ideia? E se a inclinação delas é a mesma, significa que o coeficiente golar é o mesmo, elas são paralelas. Essas aqui são paralelas distintas. A paralela coincidente, dá para imaginar, seria o quê? Seria a mesma reta, uma em cima da outra. Tudo bem? É o mesmo gráfico. Com respeito ao que nós chamamos de retas concorrentes, é o mesmo raciocínio análogo. Você tem uma reta aqui, qualquer, vou pegar aqui direitinho, você tem uma reta qualquer, e ela passa aqui. Um determinado coeficiente golar, que ela vai ter aqui, um valor de N tocando aqui. A reta, a outra reta que eu estou falando, que é a reta concorrente dela, ela passa em um ponto qualquer, em um ponto aqui, em uma interseção. Então, retas concorrentes, eu tenho reta 1, reta verde, e aqui a reta vermelha. Nos dois casos aqui, elas têm um ponto comum. E se elas têm um ponto comum, elas têm uma interseção. E eu sei que elas têm interseção, pelo simples fato, de que os coeficientes angulares são diferentes entre elas. E morreu. Acabou a história. Mas, tem um caso particular de reta concorrente, que vai aparecer muito, muito, muito mesmo nos cálculos. Que é o caso particular. caso particular, importantíssimo. Chamado concorrente perpendicular. Retas concorrentes perpendiculares, em termos de desenho, ficaria desse jeito aqui. Meio escartesiando, y, x. Tem uma reta qualquer. Desse jeito. Uma outra reta, ela vem nessa direção aqui. O ângulo formado, isso que é importante nesse tipo de equação, o ângulo formado entre as retas é 90 graus. Isso é perpendicular conforme você já devia saber, na verdade. Retas perpendiculares, de novo, eu tenho a equação que define cada uma. Aqui eu tenho reta 1. E aqui eu tenho reta 2. Aqui eu tenho y1 igual a m1x mais n1. E tenho y2 igual a m2x mais m2. Retas são perpendiculares, quando obedecem, elas têm, obviamente, um ponto comum. Os coeficientes delas, angulares, delas, são diferentes. álbum, mas segue uma condição muito específica. m1 é igual ao inverso simétrico de m2. m1 é igual ao inverso simétrico de m2. Por exemplo, digamos que uma equação tem coeficiente angular igual a 1 sobre 2. Se a outra reta for perpendicular, sabe qual vai ser o coeficiente angular dela? Menos 2. Inverso inverso simétrico. Inverso simétrico significa inverso com sinal trocado. O que a gente vai fazer agora são uma série de exercícios que a gente vai tentar treinar isso daí. Mas não esquece a ideia óbvia. Analise-se uma equação com respeito à posição relativa entre as retas através do coeficiente igual para fazer exercícios agora. do coeficiente do coeficiente do coeficiente Obrigado.